Quero ser Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente Crer Em Suas mãos diga Não posso viver Longe do Teu amor Senhor Eu não posso viver Longe do Teu afago Senhor Não posso viver Longe do Teu abraço Senhor Não posso viver Longe do Teu amor Senhor Eu não posso Eu não posso Longe do Teu afago Senhor Eu não posso Eu não posso viver Longe do Teu abraço Senhor Abra os Seus braços ao Aba Nessa noite e diga Abraça-me 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 Sim, Jesus Com seus braços te ama